Oi pessoal, então, eu tô aqui jogando Fluffy Fall, é um jogo que eu tinha, eu acho que eu já baixei umas duas vezes, eu acho que essa aqui é a terceira Que eu amava esse jogo, só que muitas vezes eu completava, daí eu ficava tipo, ai não, que saco, já completei, não tem mais o que fazer Daí eu completava e eu meio que apagava, eu completava o jogo, né? Daí agora que eu, agora eu pensei, hum, por que não eu baixo de novo e eu voltei a jogar Eu sou bem boa, só que perdi um pouco o costume, então não diga que eu der uma morrida E eu, eu amo esse jogo, sério, é muito divertido E eu acho que minha máxima pontuação, acho, não sei, não lembro qual foi minha máxima pontuação Mas eu acho que o que eu mais gosto, o bichinho que eu mais gosto, eu amava o de melancia, eu achava muito fofinho Ele é tão bonitinho, eu vou tentar conseguir um bichinho, um bichano hoje com vocês aqui, né? Eu não lembro muito bem, eu só lembro que tinha esses negocinhos pra, de jogar, né? Essas partiquinhas assim, ele tinha os personagens, tinha as categorias, mas eu não sei muito bem mexer Nossa, aquele negócio ali de laser ali, ó, esse daqui, eu odeio, ele é muito chato Viu que eu odeio? Rodada das FortiGames, tipo, girar Ah, fica, ele estreco ali Ok Ok Compre novo Fluff Novo Fluff Deixa eu ver Fireball Fireball Não, natureza Também não Pedra Aqui Que, como assim, pedra? Mas pedra, pedra não é Mas isso daqui é uma bolinha de fogo e pedra é pedra Não, assim, não faz o mínimo sentido isso, mas ok Nossa, eu quero muito conseguir ou a melancia ou o sushizinho ali, o poke, sei lá, como é o nome do treco Mas é um bagaço, um bagaço bem bagacinho Tá, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 Nossa, mas aquele obstáculo Esse daqui eu nem sei porque que ele existe, porque ele é muito fácil de passar Esse do laser é um pouquinho mais dificinho Esse daqui, mano, é só, tipo, que ele fica girando e dá uma agonia, mas não tem nada de não Eu lembro que eu, às vezes, tipo, saia correndo, assim, quase que morria no jogo, só pra conseguir pegar uma moeda Ok, tô com 50 pontos, eu quero chegar a 100 Imagina, só porque eu tô gravando esse vídeo, tudo nada, tipo, super ruim Só que eu vou chegar a 100 pontos Pelo menos isso, né? Bem pouquinha coisa Nossa, mas quando chega a 100 pontos é muito rápido 86, acabei de ver Eu fiquei na vida mais free Ok, passando bem de boa 100, 100, 100, tamo com 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 100 Eu te odeio, Serra Porque te foi desistir? o fogo eu não sei porque eu lembro que tinha dois desafios um era com fogo era com lava eu acho que ou era fogo tem dois tipos de fogo mas um deles eu acho que lava um deles é o negocinho lá que é o esse foguinho que tava ali na frente como rica a serra de novo a serra me odeia toda vez que eu vou na serra me mata enfim eu não sei se era é eu não sei se era aquela lava que fica iludado na parede que ele passa assim ou se era é o foguinho que fica com atingindo assim tava um foguinho assim faz foguinho aqui não sei se é esse aqui ah não é esse é certo é aquele ali ó passei três vezes que são concluída e eu tô aqui bem de boa trinta trinta coitinhas eu não sei se não me fala um um jogo assim bem simples mas divertido a ver se não é preciso conseguir todos os por aqui eu acho que eu vi que ela tava indo para o lado pessoal meu deus é que eu vou para isso eu tô querido aí não minha cabeça inteligente falou não vai para esse a serra ela é bem complicado e não eu não tô falando do estado certo é alguma coisa assim o negócio é que eu tô com 100 pontos já rápido não tá ok eu lembro que eu já consegui uns 10 mil moedas eu me achava tal só porque eu tinha 10 mil moedas nesse jogo mas é porque eu fiquei tipo muito tempo economizando eu queria me coçar em paz sabe novo flor eu agora eu não tô nem em pontuação só quero saber de moeda tô chegando a metade eu não gosto desse gelo toda vez que eu bato nele eu fico com a tela congelada isso me dá agonia eu não enxergo nada ah não poderia ter pegado eu não ligo mais pra minha vida eu só ligo pra pegar moeda nesse jogo calma aí calma aí calma aí ok eu vim pra casa e pega e faz aquela pirueta famosa né dá um giro no ar e faz uma cobalhota aqui no 94 falta falta as 6 6 o meu dia 6 a pena fez ai meu deus ai meu deus ai meu deus já tô com isso aqui eu já posso tá bom mas eu consigo já não vou não vamos lá novo ah eu quero colocar isso aqui jogar com o tigrinho tigrano tigrano cereal vai 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 o tigrinho a gente a corta tigrinho que hoje tem flufffau vem jogar comigo vai ver que eu vou ver essa partida é sei lá das quantas pronto terminemos eu criei confia na verdade eu só peguei o ritmo de um treco e esturei a letra tem um negócio que eu criei na verdade eu nem preciso pegar por ter moeda assim que maluco eu tô assim tipo morrendo por ter moeda eu tô com oito e sete moedas agora eu posto oito porque eu já tava com uma 9, 10 não faço que eu consegui 11 12 11 12 12 eu te dei ruim é recolher 5 oz em uma partida ah que fácil que fácil né deu um morro de cara 1 só porque eu tô fazendo essa firma aparece 1 é só aparecer no monte 3 4 5 consegui complete para desbloquear o poder azul fiest challenge tá preciso conseguir 30 pontos eu preciso de 30 pontos é meio que um joguinho quando eu entro na partida aparece um negocinho roxo ali daí tu clica ali aí vai ter esse daqui que é o desafio diário ah 30 pontos é facinho seria difícil se fosse mais rápido porque só tem esses obstáculos aqui não tem mais nenhum não tem mais nenhum obstáculo além desse tipo daqui é só esses obstáculos que tem meu deus é só esses obstáculos é isso é muito fácil desafio concluído coisas que eu estou explicado mas devagar não comer ok não seja cerrado meu desafio eu não posso ser cerrada ser morta por serra eu preciso conseguir 50 pontos ai que eu só serra iiii justamente o obstáculo que não gosta de mim como é pra cá pra cá pra lá pra lá dá-lhe uma perna dá-lhe um pontapé e dá uma bicuda nessa serra opa 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 chega de oca ok eu estou muito feliz agora na minha escola não estou sem tarefa porque é a última semana opa ai meu deus falta 3 pontos ai meu deus quase eu morro ai meu deus iolo mais rápido no começo nossa maravilhoso incrível iolo mais rápido no começo perfeito evite dois aquecedores em uma partilha Aquecedor? Ah, é aquele treco lá que eu odeio, que é meio que o negócio que o Darth Vader segura. Eu não sei do que eu tô falando, eu só sei que eu tô falando de um cara que tem uma máscara preta e ele é todo preto, ele usa uma espada vermelha, que não é bem uma espada, é meio que um laser, com um cabo. É um treco muito doido. Ah, tá tão bom, tá chovendo, só que deve tá atrapalhando o vídeo nesse momento. Porque do nada, só porque eu tô gravando vídeo, né, a chuva que é, tiver assim, o modo turbo. Há dois segundos atrás tava super bem de boa, eu fui até na piscina de tempo que eu gostava, agora do nada começou a chover, só porque eu tô gravando vídeo. Quer ver quando eu acabar o vídeo, do nada vai parar de chover? Eu comi, eu comi, eu só comi. Gente, eu não evitei nenhum aquecedor. Porque o aquecedor ele começa a aparecer, eu acho que tipo, um pouquinho antes dos cem, dos cem pombos. E daqui a pouco começa, hein. Que sentido, ó. Eu tava ficando um pouco mais rápido, ó. Quando fica mais rápido, eu sinto. Ai, a minha vida tá tão feliz agora que eu tô sem tarefa. Porque eu penso, ai... Tá, que raiva. Aqui, daí desce, daí sobe, daí fica no meio, daí vai pro canto, daí pega, daí fica no canto, no lado, daí vai pro meio, vai pro meio, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro meio, vai pro lado, vai pro meio, vai pro meio, vai pra quina. Evita os lasers, vai pro meio Vai pra baixo, vai pro lado Vai pro lado Evita tudo, daí pega Evita o fogo, daí pega, vai pra baixo Pro meio Ah, é tão difícil narrar uma partida Daí vai pro canto, pra quina Daí vai no meio, daí desvia dos lasers Daí vai pra baixo, vai pro meio Daí pega, daí faz a mexida Daí vai pro meio, daí pega, vai pra baixo Sai do laser Tá, ok, daí vai pro meio, daí vai pro lado Daí eu evitei O aquecedor Ok Agora a gente vai, evita, vai pro lado Vai, evita os lasers, vai E passa nas terras, vai pro lado Continua aqui no gelo, sem passar no gelo Daí sai, evita o fogo, já passei Já concluí a missão, finalmente Isso que é meio estranho Porque eu acho que me colocaram esses dois negócios aí Só porque eu tava demorando muito pra passar a partida Tá muito estranho, nem cheguei Mal cheguei, eu sei Nem cheguei, eu sei, já começou a me aparecer Será que chegou aqui Comprar um Avocado? Ah, eu tô nem gosta desse Vou jogar com isso Eu sou um avocado Eu vou tentar passar uma partida assim, ó Eu não posso parar de me mexer Me mexer, me mexer E balançar e morrer 13 pontos Mas enfim Good bye, gente Tchau